Por isso que o Panchakarma é uma coisa tão importante dentro do Ayurveda. Porque o Panchakarma é você pegar essas membranas que estão enrijecidas, dissolver elas com óleo e depois apertar a descarga. Certo? Por isso que o Ayurveda dá tanta importância, porque ele entende que a maior parte que a gente libera nos processos de porreação do Panchakarma são traumas psíquicos acumulados ao longo de muito tempo. Muitas vezes a gente nem tem consciência que aquilo está tão enrijecido. Só quando dá o contraste, você fala assim, nossa, eu quando era bebê eu era muito mais flexível do que eu sou hoje em dia. O que faz você perder a elasticidade do bebê? Uma das coisas é que o teu corpo precisa ficar um pouco mais duro do que o de um bebê para ele poder sobreviver. Certo? O bebê é molinho demais, porque se cair no chão já era. Certo? Então a gente é super molinho quando sai da barriga da mamãe, porque a gente precisa passar por um canal muito estreito e também não muito confortável. Ok? Mas depois disso, a gente precisa manter algum grau de dureza. Só que esse grau de dureza é 10% do que a gente está normalmente associando como normal. Ah, sabe, tipo, todo torto aqui, ali, etc. Então, a ideia do Ayurveda é que, assim, algum grau de enrijecimento das membranas, depois que a gente nasceu, é necessário. Mas esse grau é do tipo, quando a gente é criança e a gente ainda é muito elástico. Isso é o nosso padrão de saúde. Foi o Ayurveda. Essas coisas, assim, de que sentem aquilo, está duro, não sei o que, quando você era que não você era assim? Não. Provavelmente não. Isso é o quê? Isso é toxina, deixando as suas membranas mais rígidas. E isso implica numa mentalidade que você dificilmente consegue fazer um processo psíquico diferente, porque o processo psíquico ainda está travado numa estrutura física. Então, uma estrutura física gera você mais duro psiquicamente. E isso faz com que a tua dureza psiquicamente, provavelmente, vai gerar mais dureza fisiológica. É um ciclo fisiológico. Aí, esse ciclo é o que as pessoas passam a vida todas fechadas de uma determinada forma. Pode ser travando aqui, pode ser travando aqui, pode ser travando aqui, pode ser travando ali, pode ser travando lá, não importa. Mas, é comum na nossa cultura, as pessoas acharem, sei lá, aceitável, ter, ser uma pessoa, ah, eu estou sempre com dor no trapézio, ah, eu estou sempre com dor no joelho, ah, eu estou sempre com dor no sei o quê. Isso, para eu ver, é um sinal crônico de emoções não digeridas, certo? Então, existe uma relação direta entre a membrana, o processo psíquico, e como esse processo psíquico, ele é repetido e reforçado ao longo do tempo. O problema psíquico, ele impacta no físico, o físico dificilmente permite você ter uma flexibilidade psíquica diante daquilo. O que que acontece? Essa estrutura de ama, ela bloqueia o fluxo de prana. Então, a princípio, a gente teve uma situação que, em um determinado lugar, era válido deixar isso daqui mais duro. Tipo, quando você levou um empurrão, você ter segurado o teu corpo ali, era válido, para você não cair no chão. Ok? Isso foi. Mas aí, depois, aquilo fica registrado na tua mente, e você, nas situações onde você não precisava estar gastando essa energia, e o teu corpo fala, nossa, mas eu estou tão apertado aqui, esse não é meu tamanho, relaxa! Aí você fica travado. E quando vem uma situação qualquer, como é que você reage, a princípio, com o seu parâmetro base? Nosso parâmetro base passa a ser um parâmetro tensionado. Eu estou falando isso no nosso sistema cardiovascular, mas eu gostaria que vocês vissem isso de uma maneira bastante ampla. Qualquer parte do nosso sistema, qualquer emoção, tem a tendência, que o yoga chama, de congelar a nossa mente, em um determinado padrão. Ou seja, você reage àquilo sem perceber, porque o fluxo de prana está detido por excesso de material não digerido. Tudo sim. Ok? Então, na medida em que a gente faz pranayama, na medida em que a gente faz autoreação, na medida em que a gente recebe massoterapia, o que que acontece? A gente dissolve esse material tóxico. Certo? Isso num nível mais macro, mas num nível mais micro, dentro da célula, isso também é verdade. Temos a nossa célula, núcleo, a hemitocôndria, o complexo de isossomos, o complexo de Golgi, etc. E tal. Bom, aula de início no médio, que seja. Teoricamente, tem o citoplasma ali no meio, mas o que que tem aí também, dentro da perspectiva do Ayurveda? Dentro dessa célula, existem materiais não digeridos, relevantes. Da mesma forma como o Ama fez isso daqui aqui, tem Ama boiando aqui dentro e tem Ama boiando aqui na ponta. Certo? Grudado. O que que isso significa? O fluxo de prana que deveria estar fluindo de uma maneira gostosa, tranquila, etc. Quando a Ernie vem e bate num desses negócios, ele fala assim, putz, eu não quero ir no cinema hoje. Ou a Ernie vai assim e bate aqui, aí aquela pessoa não aguenta. Certo? O que que é isso? É uma rigidez do nosso sistema que não é do presente, é do passado. Aquilo dali você fala, não, esse eu já não aguento mais, etc. E tal. Ama e vai intoxicando o nosso sistema, inclusive num nível celular. Não é só uma coisa macroscópica. Aí nesse nível, o Ayurveda ajuda menos do que o Iô. Quem ajuda mais aí é Pranayama. Num nível mais macro, o Ayurveda ajuda mais do que o Iô. No sentido de que é mais erva, é mais procedimento de massoterapia, é uma coisa assim. Certo? Eu não posso te dizer de uma maneira bastante definida se a medicina dos meridianos, ela está atuando mais no nível celular ou no nível macro. Eu acredito que a medicina dos meridianos, ela está atuando mais no nível do Pranamaya Coxa. E ela está regulando os dois a partir dali. Certo? Medicina dos meridianos. Isso é uma má tradução, ela não... Não, tudo bem. A gente chama disso. Mas o que ela é, ela é uma medicina dos meridianos. Então, a ideia é o seguinte. Todas essas nossas ferramentas, da cromoterapia, ao som terapia, a cristais, aromaterapia, todas essas coisas, elas são muito úteis para lidar com o nosso nível 2 e 3. Mas a gente vai ver também como lidar com o nível 1, 1 para o 2, que vai ser através do toque. Certo?